E aí cara, você não tá de folga hoje? E por que essa beca toda? Por quê? Calma, calma, mistérios da meia-noite, aliás, das 10 horas da manhã, aqui, depois eu volto. Um grande abraço, tchau! Pronto pessoal, voltamos ao Habitat Natural, mais uma vez rimou, grande merda! Oh, 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 oh! Ah, moleque, ou 44 anos, nessa forma, nesse estilo, mano, só tem uma pergunta pra fazer. Como é que Hollywood não me descobriu? Como é que Hollywood... Só se pra ser figurante de cavalo, né bicho? Mas vamos lá Aqueles cavalos meio albino Com as coisas branquelas Vamos lá Então galera Hoje eu fui, como é que eu vou falar Eu vou guardar esse vídeo Para Munição Munição do bem E Uma pequena provinha Enfim Onde eu estava, o que eu fui fazer Isso a gente vai dar uma segurada Mas eu não vou também, você babaca Vai fazer aqui esse negócio de clickbait Não, aqui não tem esse negócio O que eu posso falar Eu fui resolver uma coisa do passado Como eu prometi aqui Da vida real Do dia que eu comecei a fazer esse canal E aí com a entrada De um Waitrose muito mais real E aí depois com a entrada Eu me mudando Vai ficar mais real ainda Vai ser sensacional Então eu fui resolver uma coisa do passado E Já para acertar Uma boa parte do futuro Então Eu escolhi a melhor roupa do guarda-roupa Que eu tenho Que é essa Disparado Por quê? Porque nessa roupa É a única roupa que eu pareço gente Entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou gente E eu não estou dizendo Que quem não se veste Com roupas assim Não é gente Eu estou dizendo que isso Eu Eu Lucian Eu Lucian é ótimo Vocês não acham isso meio doido Quando a pessoa fala isso? Eu Lucian Eu não sei quem Não Eu Reginaldo Porra Se eu sou o Lucian Você pode ser o Lucian Fica uma coisa meio Deve ser bem enfatizada Enfim Sei lá Estou dizendo que eu Me sinto bem Eu adoro usar preto Azul assim Mano Para ser sincero Se eu puder escolher Eu viveria de preto e azul Uns azuis diferentes Mas azul principalmente Preto com certeza Mas assim Certeza Eu não gosto de cor tipo branco Porque eu sou muito branco Então fica uma coisa meio Amarelo Acho horroroso Amarelo O que isso tem a ver com o vídeo? Vamos lá Então se vocês ficarem sabendo Eu fui resolver Resolvi Agora eu devo ter Uma resposta final Daqui no máximo Umas duas Três semanas Mas vamos morrer Esse assunto E agora nesse exato momento Como ontem Não, fala aí mano Finalmente vocês tiraram a zica Finalmente vocês tiraram a zica Porra cara Não é possível mano Italiezinha Três a zero Bastava dois Um Já seria meio green Um já seria meio green Um a zero Dois a zero Pá Três a zero Fechou o caixão Como bateu E eu estou muito empolgado Porque eu já estou resolvendo Praticamente tudo do passado E agora só volto a resolver Isso Que é a minha mudança E aí é só pra frente É só Engravidar a mulher É só Vambora meu filho Vambora E vocês vão ver Tudo Cara eu estou louco Para fazer uma live no youtube Sabe O dia que eu vou mudar Pode não ter nada Só o computador Pum Vamos fazer uma live Bora E outra Pode estar eu E uma pessoa Que eu sei que umas três Quatro vão estar Galera que eu confio Que eu sei que está comigo Galera que está ralando É a galera que está investindo Aqueles caras Se acreditam em mim Eu vou até deixar aqui Tem um vídeo Mano As pessoas creem em tudo Cara E você Que está achando Que acreditou Apesar de eu não ter colocado ontem Você está pensando Ah Não O cara entende sim Não entendo nada Tudo sorte rapaz Tudo Muita cagada Muita Eu vou olhar aqui agora Uma entrada Agora A olhazinha vai ter que dar um corte Porque eu não vi Mas eu vou olhar agora Para hoje Que negócio de não sei o que Para hoje rapaz Vou dar uma olhadinha aqui Que já volto com a entradinha Tá Segura Agora Nossa italhazinha hein Hein Ha 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 Pua fecha Calma aí Volteis né mané Seguinte Essa eu admito que Como todos Jogo difícil Jogo equilibrado Jogo digno De Champions League Atlético Goianiense Fortaleza As novas duas Superpotências Do futebol brasileiro Não ria Eu não estou brincando E por isso Nós vamos de Handicap asiático Mais 0.25 Para o Fortaleza No Fortaleza Há uma odd 1.775 O site está de sacanagem Isso está de graça Isso é uma doação feita Isso é assim ó Toma Que absurdo E pessoal De novo muito contente Hoje é minha folga né Amanhã também As coisas estão começando A caminhar Como tem que ser E como devem ser Quando você Faz por onde Minimamente Eu acho Acordar todo dia 2.30 da manhã Para andar quilômetros E quilômetros De bicicleta 5 vezes por semana Para ralar para cacete No mercado Começar tudo Aos 44 anos E aí tentando coisas Estudar muito Ler muitos livros Dormir menos Do que eu já dormia Eu acho que isso é No longo prazo A recompensa vem E o mais legal Vocês que estão aqui Vão saber Se ela vai vir ou não Se é papo furado ou não Se aconteceu ou não Como aconteceu Por que aconteceu Que tempo que demorou Vida Sem Gore-gore Mimimi E mentira Grande abraço Excelente quinta-feira Para vocês Tamo juntasso Tchau